A balança comercial brasileira registrou em outubro um superávit de mais de 2 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em outubro, o Brasil bateu o recorde nas exportações e vendeu mais do que comprou do exterior. Isso permitiu que o saldo positivo na balança comercial chegasse a quase 2 bilhões e meio de dólares, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O resultado é quase 29% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado e o maior desde outubro de 2007. Os principais produtos da pauta exportadora foram matérias-primas básicas, como ferro, algodão, petróleo, etanol, café, milho e celulose. E os mercados que mais absorveram estas mercadorias são a China, na Ásia, a Argentina, na América do Sul e os Estados Unidos, na América do Norte. As exportações nacionais nos 10 primeiros meses de 2011 já são maiores do que tudo que o país vendeu durante o ano passado. O Brasil vendeu para o exterior, de janeiro a outubro deste ano, mais de 212 bilhões de dólares em mercadorias, bens e serviços. Um aumento de 30% em relação ao mesmo período de 2010 e o maior volume de vendas desde quando o Brasil passou a registrar estes dados na década de 50. Enquanto a crise econômica de 2009 reduziu em quase 50 bilhões de dólares as exportações do Brasil naquele ano em relação a 2008, a atual turbulência nos mercados econômicos não afetou as trocas brasileiras com o mundo. A explicação do Ministério do Desenvolvimento está nas consequências da crise. Há dois anos ela restringiu o crédito e a demanda pelos produtos e mercadorias brasileiras no mercado internacional. Fato não observado na atual crise, mesmo com países como Espanha e Itália comprando menos do Brasil no mês passado. As exportações crescem no ritmo bastante acelerado, podemos dizer que a crise ainda não atingiu o comércio exterior do Brasil. Alguns mercados, as exportações para alguns mercados crescem no ritmo mais acelerado. Houve, no entanto, uma ligeira desaceleração do ritmo de crescimento das exportações brasileiras para a União Europeia. No entanto, o crescimento para outros mercados mais do que compensou esse crescimento mais lento das exportações para a União Europeia. A expectativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior é que as exportações neste ano cheguem a 257 bilhões de dólares, um aumento de 27% em relação a 2010.